Olá pessoal, vamos aqui aprender a receita da bijajica. Eu aprendi há muitos anos com a minha avó, me criei com ela e desde então sempre faço. E o pessoal aqui da pousada adora. Então vamos lá, vamos colocar os ovos. Os ovos também caipira aqui, né? Aqui da fazenda. A gente sempre produz tudo artesanal, né? Procura o mais natural possível. Agora vamos colocar o açúcar, 4 ovos, 8 colheres de açúcar. É açúcar cristal. Assim, eu não gosto do açúcar refinado, porque sempre que eu faço as receitas, às vezes não dá certo com o refinado. Aí o cristal é mais... Agora vamos pegar uma colher para nós pegar o polvilho. O polvilho azedo é o suficiente, né? Eu não digo a quantidade porque vai de ovos, né? Os ovos às vezes são maiores, são menores. Mas aí tem que ir colocando aos poucos. Não tá no ponto ainda. Agora vamos passar uma agulha na mão, né? Para sovar a massa, que agora tem que ser com a mão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um ponto ideal. Não, porque se tu fazer muito quente, queima por fora e fica cru por dentro. Até esses dias uma cliente falou pra mim. Ela fica até bonita, mas quando eu tiro por dentro fica maçuda, porque ela fica crua, né? Aí tem que pôr, fritar assim na... Quando coloca uma bolinha ali, a bolinha sobe, já tá pronta a gordura. Isso é um fogo alto, um fogo médio? Médio. Vai fritando, tem que sempre tá virando pra ela não rachar também, senão ela cria as rachaduras. Um tanto assim de massa, né? Aí tu tem que pressionar com as duas mãos, porque ela precisa do calor da mão, né? Pra ela dar elasticidade. Aí tu fecha e já coloca no azeite, ó. Aí tu fazendo, tu já tem prática o tanto que tu pega, né? Aí fica todas as rosquinhas do mesmo tamanho, ó. Tem que boiar e também o ponto da... do caloria, tu tem que... A hora que tu coloca ela e ela sobe, né? Ó, agora ela já tá no ponto bom. Aí tu baixa o fogo pro mínimo e frita elas. Tá no fogo alto, elas vão ficar cruas por dentro. E a gente fica virando pra ela não rachar. Senão ela racha toda. Aqui vamos experimentar uma então, pra ver como fica a massa. Ó, ela fica bem favadinha, bem fritinha. E como podem ver, parece que nem tem gordura. Então eu aprendi a comer desde criança com a minha avó. E adoro até hoje. Era uma coisa de infância. Cada vez que eu faço eu lembro dela. Tenho saudade, mas... Tudo passa, né? E o aprendizado fica. Façam em casa. Espero que vocês gostem. E bom apetite! Tchau! 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 Tchau!